Olá, tudo bem? Eu sou o Adivaldo e estamos no Com Fé Venceremos. Sou da Diocese de Paranavaí, pregador da renovação carismática e estamos hoje aqui para refletirmos um pouquinho da Palavra de Deus e juntos fazermos a diferença. Afinal, quando abastecemos a nossa fé através da Palavra de Deus, temos a certeza de que temos um ensinamento novo a vivermos a nossa vida da melhor forma possível. A passagem de hoje iremos abordar a questão de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Com certeza ninguém chega ao Pai se não por Ele. Portanto, na certeza de que caminhamos na estrada de Jesus, você, meu irmão, associado e que acompanha a programação aqui da TV Evangelizar, estamos unidos também neste momento oracional, neste momento de reflexão para termos a certeza de que juntos evangelizamos mais e vamos juntos fazer a diferença. Com a Palavra em mãos, vamos juntos em João, capítulo 14, o versículo do 1 até o 13, unidos em oração. E quando eu for, tudo que estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé lhe disse, Então, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o Pai. Desde agora, vocês estão conhecendo e vendo. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e para nós é o suficiente. Jesus respondeu, Já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem vê, está vendo o Pai. Como é que você pode dizer, mostra o Pai? Você não acredita que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês não os digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Ele é quem realiza suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É o que vocês pediram em meu nome. Eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em nome do Pai, eu vou fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Unidos na certeza de que caminhamos na estrada de Jesus, estamos com Ele. E com Ele temos a certeza de que o nosso caminho é verdadeiro. É um caminho de graça. É um caminho de bênção. É um caminho que Ele trilha para mim e para você. Isso mesmo, meu irmão. Ele trilha o caminho de cada um dos filhos teus, na certeza de que estamos caminhando no caminho da graça, no caminho da glória, no caminho da exatidão. Porque Deus é concreto. Ele é verdadeiro. Ele é justo. E nos dá a coragem para que nós possamos se sentir motivados e esperançosos. Afinal, Ele é o Pai. E devemos caminhar com Ele. Devemos estar com Ele e na certeza de que a evangelização acontece também por meio de cada um de nós. Aprofundemos a palavra, você a ouviu? E agora nós vamos destacar parte por parte para que nós possamos estar, então, intensificando. E neste momento, possamos estar tendo a certeza de que o agir de Deus também se faz presente em nosso coração, habitando. Por isso, deixe o seu coração ser morada de Deus, deixe o seu coração ser casa do Senhor. Afinal, Ele quer este aconchego. Ele quer estar com você durante todo o dia e com Ele possamos ter a certeza de que graças e bênçãos chegarão em nossa vida. Que o coração de vocês não fiquem perturbados. Nós estamos vivenciando um tempo difícil. Esse tempo de pandemia não é fácil. Quantos são as tribulações? Quantos são os empecilhos que às vezes chegam em nosso caminho? E que às vezes acaba fazendo com que nós percamos o nosso foco, que é Jesus. O nosso foco é Jesus. E nessa palavra, você analisa bem que Ele fala que o coração de vocês não fique perturbado. Olha, que o nosso coração seja leve. Tiremos esse fardo pesado do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, quando nós interiorizamos a palavra de Deus. Quando nós estamos mais próximos do que Deus tem para mim e para você, Ele vai fazendo com que a essência do seu amor exale em nossa vida, exale em nosso coração. E assim possamos, claro, dar continuidade ao progresso. E assim possamos, claro, estarmos juntos, tendo fé, com certeza, com fé venceremos. E assim a evangelização não para. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, portanto, você jovem, que assim como eu, jamais nos perturbemos. Porque temos um Deus que age a nosso favor. A partir do momento que talvez nós vamos colocando na nossa cabeça e vai trazendo para o nosso coração perturbações, nós não conseguimos viver de uma forma concreta a nossa vida, estampando o sorrisão no seu sorriso, no seu semblante, né? Então, portanto, lembre-se sempre que com Deus você pode sorrir, que com Deus você faz toda a sua vida ser ainda mais feliz, ainda mais contente. Porque é Deus que age em sua vida em todo e qualquer momento. Portanto, nesse primeiro momento, não ficais perturbados, pois você tem um Deus que age ao seu favor. Você tem um Deus que está, neste momento, acolhendo a sua súplica, acolhendo o seu pedido de oração. Haja vista que o Com Fé Venceremos traz essa dinâmica oracional, para que possamos rezar por e com você. Isso mesmo. Aqui formamos uma grande família de fé, uma grande família de oração. Damos continuidade. Vocês acreditam em Deus? Acreditam em mim também. Ou seja, se nós acreditamos em Deus, temos que acreditar também em Jesus. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar em Deus, senão por Jesus. Jesus veio, fez todo o seu plano salvífico, viveu com o povo daquela época e trouxe muitos e muitos ensinamentos. Ensinamentos que, até hoje, nós vamos colocando na prática em nossa vida. Quantas temáticas Jesus viveu? A humildade dele é essencial para cada um de nós. Que tal sermos mais humildes assim como Jesus também o foi? Ele foi humilde. Humilde em todos os sentidos. Seja das suas vestes despojadas, seja do teu carinho para cada um dos filhos teus. E, enfim, ele não colocava empecilho no caminho para poder não chegar às pessoas da época. Ele chegava a cada um. Ele estava com cada um e nessa certeza de que Jesus também está habitando na sua vida, está habitando em seu coração, tenha você, meu irmão, a certeza de que a partir do momento que você deixa Deus, o Pai e Jesus, o Filho, habitar em tua vida, pode ter certeza que o seu caminho é próspero, pode ter certeza que o seu caminho é de alegria, porque Deus está contigo. Caminhemos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós estamos aqui na capela interna da obra Evangelizar é Preciso. E que, em muitas ocasiões, acaba se tornando a casa do Pai. Isso mesmo, a casa do Pai morada. Seja por meio das santas missas, seja por meio dos momentos oracionais, seja por meio do com a palavra que também é realizado aqui. E aqui, com fé, venceremos fazendo esta dinâmica oracional, esse momento de fé, esse momento de partilha, este momento com a palavra. Então, aqui da obra, essa temática, né, cai perfeitamente nessa questão que estamos na morada do Pai. Aqui também é casa do Senhor. A sua paróquia também é casa do Senhor. A sua comunidade também é casa do Senhor. Onde está o Sacrário vivo, ali Jesus se faz presente. Onde está o ostensório com Jesus exposto, ali Jesus também se faz presente. E é assim, Jesus quer também fazer morada no teu coração. Então, por isso, deixe. Deixe mesmo. Somente Ele tem a chave para poder adentrar. E você também precisa deixar o teu coração ser interiorizado por coisas que Ele possa se sentir aconchegado, para que Ele possa se sentir amado, para que Ele possa se sentir aí na certeza de que Ele está em casa e a casa dEle é perfeita, sem sujeira, sem nada nesse contexto voltado ao pecado. Precisamos estar atentos a tudo que Deus tem para cada um de nós para que possamos deixar com que nosso coração, Ele também faça morada. Damos continuidade. Preste atenção nesta parte aqui, ó. E quando eu for, tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Olha, Deus está conosco em todo e qualquer momento de nossa vida. No entanto, precisamos também estar com Ele em todo e momento. Isso mesmo, seja no momento que você vai almoçar, seja no momento que você vai jantar, esteja agradecendo a Deus. Seja agora, nesse momento, que se você está acompanhando, foi porque ao amanhecer de um novo dia, Deus lhe concedeu mais um dia de vida. E ao lhe conceder mais um dia de vida, você deve render graças, gratidão a Ele, porque Ele falou, aquele filho, aquela filha, terá o direito de poder vivenciar todas as maravilhas que eu, como Pai, concedo a cada um deles. Então, que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, você que acompanha essa dinâmica, possa ter a certeza de que Deus está agindo em sua vida, de que Deus está agindo em sua trajetória e Ele está fazendo maravilhas. Maravilhas, deixa eu te dizer, em abundância, repito mais uma vez, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, se não por Ele. Então, que nós possamos continuar caminhando e possamos ter a certeza de que estamos conhecendo Jesus, estamos conhecendo o Pai. E ao conhecer Ele, ao estarmos mais próximos dEle, temos essa certeza de que também somos preenchidos, porque somos filhos de Deus. e sendo o Filho de Deus, Ele está disposto a nos ajudar em todo e qualquer momento de nossa vida. É a presença de Deus, é esse Jesus rico em graça, é esse Jesus rico em bênção, é esse Jesus rico em misericórdia, que tem sim de compaixão de cada um dos filhos de Deus. Então, se porventura, você está passando por alguma dificuldade, se porventura você está passando por algum tormento, se porventura você está passando por algo que não esteja fluindo tão bem, temos aqui na obra Evangelizar, a equipe que atende o seu pedido de oração. Para que você possa fazer este momento de alegria, tendo a certeza que você também será ouvido, ligue para a gente, 0 operadora 41-3221-6060. Deixe o seu pedido de oração. Você quer se tornar sócio dessa obra e fazer com que tantos e tantos momentos como esse possam continuar sendo colocados ao ar, também por este mesmo número, 0 operadora 41-3221-6060. Você faz também o caminho do Pai aqui na Terra. Haja vista que essa obra é feita para isso, para que possamos edificar o nome de Deus. Edifica, pois Deus está contigo. Faça parte desta obra e seja você também um instrumento da graça, um instrumento da bênção, um instrumento de misericórdia na vida de tantos e tantos irmãos e irmãs que talvez por algum motivo ou outro não conseguem estar indo à sua paróquia, por alguma deficiência ou por algum momento ali de dificuldade, vamos, tais como depressão, que às vezes a pessoa não quer sair de casa, nós chegamos até você por meio do com fé venceremos. Anime-se, meu irmão, anime-se, minha irmã, porque você tem um Deus que está disposto a lhe ajudar, que está disposto a caminhar contigo e está disposto a fazer com que você seja uma pessoa nova, uma pessoa restaurada na presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus age e como é bom podermos estarmos, né, na presença dEle a partir do momento que nós fazemos o sinal da cruz. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando nós falamos amém, quer dizer, nós estamos concordando, estamos dando o nosso sim e dizendo, sim, eu concordo, eu estou com o Pai, eu estou com o Filho, eu estou com o Espírito Santo de Deus. E assim nós damos continuidade. A nossa vida é assim, é um ciclo. Às vezes vai ser um mar de alegrias, às vezes vai ser um mar de espinhos, mas nós precisamos caminhar, caminhar com o Pai, que nos ama e nos encoraja em todos os momentos de nossa vida. Continuidade. Aqui, olha a temática que Jesus fala. Quem me vê está vendo o Pai. Ou seja, se você olha para Jesus na cruz, quer dizer, você ali também está vendo Deus, que se faz presente por meio de seu Filho. Neste sentido, meu irmão e minha irmã, tenha você a certeza de que Deus está também querendo ser, na sua vida, uma peça fundamental para que possamos dar continuidade. Você também é semblante de Deus. Você também é semblante de Cristo. Sendo semblante de Cristo, você precisa transparecer para as pessoas que estão ao teu redor, a imagem de Cristo presente em você. Então, você, meu irmão, seja luz por onde passar, seja luz por tudo o que você fazer, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente de comunidade, lá na sua paróquia, olha só, quantas e quantas atividades nós fazemos, realizamos, pastorais, movimentos, grupos, reflexões, são muitas atividades, meus irmãos. Nós precisamos estar cientes de que a graça do Senhor é a nossa força e a alegria dEle é a nossa presença. Então, nós precisamos estar presentes com Ele, precisamos estar cientes de que a graça dEle também chegue até nós e que nós possamos se sentir batizados, interiorize no seu coração todas essas graças, todas as virtudes de Deus, a mansidão, enfim, olha, como é bom poder ser manso e humilde como Jesus foi. Então, a humildade, nós precisamos levá-la em todos os momentos de nossa vida, desde o nosso ambiente de trabalho, quando nós chegamos ao nosso irmão e está ali, talvez, em uma situação meio que quieto, seja você também na vida dele um instrumento da luz, deseja a Ele um bom dia, deseja a Ele uma boa tarde, deseja a Ele uma boa noite, pois pode ter a certeza que para você pode talvez não ser tanta coisa assim, mas a pessoa receber um bom dia, receber uma boa tarde ou receber uma boa noite, ela vai se sentir revigorada, pois ela vai ver que uma pessoa se importou com ela em desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, ou estar ao menos preocupada, pode ter certeza que você fará a diferença e você estará ajudando Jesus a ser caminho, a ser luz aqui na Terra por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da sua dedicação como filho e filha de Deus. Somos pecadores? Somos falhos? Mas nós precisamos aprender, nós precisamos estar disponíveis à graça de Deus e precisamos deixar com que Ele use eu e você, você e eu, para que nós possamos fazer a obra acontecer. Então, nesse sentido, obrigado Jesus por nos mostrar o Pai por meio da tua vida, por meio de tudo que o Senhor fez, até mesmo também por meio da cruz. Por meio da cruz, por meio do silêncio, nós também encontramos Deus que se interioriza na paz, na alegria, na tranquilidade. Ele não abandona nenhum dos filhos teus. e acreditemos, irmãos, acreditemos, irmãs, que Ele está em Jesus. Deus está em Jesus. E estando em Jesus, Ele também vai permanecer, vai estar junto conosco. E que, neste momento, nós possamos se sentir preenchidos porque Ele age. Ele age no meio de nós. E no oceano do Espírito navegaremos, porque temos um Deus que está disposto. Ele não abandona nenhum dos filhos teus do barco, não. Ele continua remando. E eu quero te dizer uma coisa, o remo de Jesus é maior do que o nosso. Então, se porventura você acha que está pesado para você remar aí no oceano do Espírito, pode ter certeza que o remo de Deus é maior do que o nosso. E, nesse sentido, se por você está achando que está difícil, para Ele está ainda mais, porque o peso é maior e Ele está te ajudando. Então, menos reclamações, mais agradecimentos, menos murmurações e mais gratidão a Deus, pois Ele está te ajudando. Gratidão demos a Ele. Gratidão demos ao nosso Senhor. Por tudo isso, por todas as graças, por todas as bênçãos, louvado seja Tu, Senhor, em nossa vida. Louvado seja Tu, Senhor, em nossa história. Que nós possamos ser verdadeiros propagadores dessa boa nova do Senhor. Que possamos estar em Tua presença, na certeza de que juntos evangelizamos mais. Tu és bendito, Senhor, Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. Louvado seja Deus na vida de cada um que está acompanhando este momento junto conosco. De cada um que está agora, parou para poder acompanhar essa dinâmica. Eu quero dizer, tenha fé, pois com fé venceremos. Tenha alegria, porque venceremos também, porque temos um Deus que está conosco em todos os momentos. Ei, eu quero te dizer uma coisa, você que está aí, ah, Adivaldo, eu peço, 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 que são tantos momentos ao qual eu acho que as coisas não vão chegar. Olha, continue pedindo, continue tendo essa certeza. Não é no nosso tempo, não, não é nas 24 horas, mas sim no tempo de Deus. O tempo de Deus é justo, perfeito e compassivo. quando nós não temos paciência, meu irmão e minha irmã, as coisas não vão fluir. Por isso, até eu, Adivaldo, falo, eu preciso, Senhor, ser mais paciente. Me dê, Senhor, esse dom, me dê, Senhor, essa virtude. Quero estar contigo, pois sei que o Senhor está comigo e eu tenho certeza, Senhor, que graças, que bênçãos, que misericórdias nos ajudarão a estarmos contigo, estará nos ajudando também, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, ou seja, Jesus é bendito. Obrigado, Maria, obrigado por todas as graças que a Senhora como Mãe, como intercessora para cada um de nós, também leva ao Pai, leva ao Filho Jesus, aquilo que nós recorremos à Senhora. e ao rezarmos a Ave Maria, nós estamos entregando uma rosa a ela, estamos entregando uma rosa para que ela possa encaminhar ao Filho Jesus e assim possamos também se sentir preenchidos que temos o Filho, o Pai e a Mãe ao nosso favor, estando aí disposto a nos ajudar, estando disposto a nos auxiliar em todos os momentos de nossa vida. Portanto, caminhemos com Jesus, caminhemos na estrada de Jesus, pois Ele trilha os nossos caminhos. Ele faz a diferença acontecer em nossa vida, em nossa história, em nossa trajetória. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, já caminhemos aqui para esse momento final dessa dinâmica aqui do Com Fé venceremos. E eu quero dizer para você que grandes coisas, grandes graças, bênçãos e vitórias acontecerão em sua vida pelo poder da oração. Continue depositando inteiramente a tua confiança em Deus como nosso Pai, rico em graça, rico em bênção, rico em misericórdia. Adivaldo, você usou bastante essa palavra, pois bem, é para expressarmos o quão grande é Deus em nossa vida. E nessa certeza, meu irmão e minha irmã, estamos juntos caminhando com Cristo Jesus que nos dá a vitória. quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que essas porque eu vou para o Pai. Então, esse é o convite que Deus quer fazer a você. Quem acredita nele fará as obras maiores. E aí, que tal você ser um sócio dessa obra? Você ajudando essa obra, você estará fazendo um contexto maior de graça, de bênção, para que possamos chegar a tantos e tantos lares espalhados por todo o Brasil. Deus é contigo. Maria está passando à frente do teu caminho, da sua história, da sua trajetória. E unidos, rezemos, pedindo a intercessão dela com uma ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouviu bem? Ouviu bem essa resposta? Pois então, ela está conosco, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela não nos abandona, ela dá continuidade ao progresso do Pai e do Filho, estando presente também com você, sendo uma verdadeira intercessora no céu por cada um de nós aqui na Terra. Que pela intercessão, pois temos Jesus que está disposto a nos ajudar. Deixe Ele fazer morada em seu coração cada vez mais, fazendo com que Ele habite ainda mais, interiorize o seu coração aí como uma verdadeira casa do Senhor. Que Deus possa estar contigo. foi muito bom poder ter feito essa dinâmica e estarmos juntos aprofundando este momento oracional, pois Deus é contigo, Maria é contigo, estamos juntos, unidos e continuemos motivados na presença do Senhor, na Palavra de Deus que nos dá o ensinamento diário para que possamos continuar caminhando na estrada de Jesus. Deus abençoe, Maria te proteja grandiosamente por onde você passar e que esse dia seja considerado na tua vida como a marca da vitória, pois Deus está contigo. Diga aí, meu irmão, diga aí, minha irmã, eu tenho a marca da vitória e assim caminhemos na estrada de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não por Ele. Grande abraço e que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida, a sua história, a sua família e todos os que estão ao seu redor. Deus abençoe grandiosamente você e toda a sua família. é a sua família. Amém. 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 Amém.